Olá caríssimo estudante, voltamos aqui mais uma vez para a gente falar dessa trilha de número 1, onde nós falamos aí sobre alimentação saudável, alimentação sustentável, certo? Do solo à mesa, certo? E você já recebeu aí várias orientações, né? Nas duas trilhas anteriores aqui com a professora Iris, né? Professora Iris Lene. E hoje nós vamos continuar aí nessa pegada, né? Pegando aí umas dicas, algumas recomendações, algumas ideias muito importantes para a gente colocar aí no nosso dia a dia. Tá preparado? Então bora lá, dá uma olhada aí no nosso slide. Então estamos na aula 60, né? Na trilha 60 de número 60 e hoje falaremos aqui sobre recomendações nutricionais para a vida. Que recomendações são essas, prof? Bora ver. Então nós falaremos aqui um pouquinho sobre a segurança alimentar e nutricional, a dieta real e a dieta possível e também algumas recomendações nutricionais. Então o foco da nossa trilha de hoje, né? Será voltada para essas três abordagens aí. E aí o que nós temos? Então nós temos aqui que a organização, olha só, acompanha comigo. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela desenvolveu aí, publicou em 2004, sua estratégia global de alimentação, de atividade física e saúde. Nesse documento foi elaborado aí o propósito de alertar e sugerir mudanças efetivas, tá? nos padrões atuais de consumo e saúde, certo? E quais foram essas abordagens aí mencionadas? Então eu trago seis aqui para você. Devemos observar o que? Manter o equilíbrio energético e o peso saudável, tá? Tudo isso é importante dentro dessas mudanças efetivas nesses padrões de consumo e saúde. Devemos aí também, tá? Esse foi o tópico de número um. No tópico de número dois, devemos limitar o consumo energético procedente das gorduras, tá? O que mais, prof? Nós temos aí que aumentar o consumo de frutas, de legumes e de verduras. Você já vem acompanhando aí ao longo da trilha, né? Essa trilha aí que fala sobre alimentação com todos os outros professores que já passaram anteriormente, né? Essa ingestão aí de alimentos mais saudáveis, a ingestão aí de frutas, de legumes, de verduras, né? De fazer boas escolhas, certo? Dentro dessas boas escolhas, nós temos aqui o tópico quatro. Limitar o consumo de açúcares livres, certo? Temos também aqui o tópico aqui de número cinco. Limitar o consumo de sal de sódio, né? De toda procedência. Então, a gente tem um quantitativo de sal que a gente precisa ingerir, né? Mas procurar não ultrapassar esse limite. E um outro ponto aqui abordado é manter-se suficientemente ativo durante toda a vida. Isso aqui faz uma diferença muito grande, tá, gente? Esse tópico aqui de número seis, dentro dessas mudanças efetivas, certo? Não é nada novo, mas a gente deixa aqui o alerta aqui para esses seis tópicos. E aí vamos entender um pouquinho sobre essa questão da segurança alimentar e nutricional. Então, o que seria essa segurança alimentar e nutricional? Então, nós temos aí a realização, né? Ela consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade. Mas aí a gente começa a pensar, será que todas as pessoas têm acesso a alimentos de boa qualidade, de forma regular? Nem toda a população tem, né, gente? Mas fala-se da segurança alimentar relacionada a isso. Fala-se também de uma quantidade suficiente para o bom funcionamento desse organismo. Fala-se também com relação a essa quantidade suficiente, sem que comprometa o acesso às outras necessidades essenciais. Tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Certo? E aí, olha só. Isso está aí na lei. Então, vem aqui comigo. Quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, a gente está falando que todo ser humano tem direito, né, a uma boa alimentação. E que essa alimentação, ela seja regular, que ela seja suficiente, sem que comprometa aí as minhas atividades nos mais diversos âmbitos, certo? Só que na realidade a gente percebe alguns pontos aí que não são tão bons. Que pontos são esses, prof? A gente percebe, por exemplo, que nem todos têm direito a uma boa alimentação, né? Estão abaixo da linha da pobreza, né? Nem todos têm um cardápio aí variado, né? Quando a gente fala aí de um cardápio variado, um prato colorido, com todos os nutrientes necessários, quantidade boa de carboidrato, de gorduras, enfim, né? Não há. E há também essa questão aí que não tem, por que a prof colocou essa imagem aqui em cima? Porque não é a realidade dessas pessoas, está distante, né? Então, essas pessoas podem estar num limite aí, devem estar à margem da sociedade e não ter aí condições financeiras de se manter aí com o seu prato colorido, com os nutrientes necessários. E aí é onde se leva o quê? Deve-se pensar em políticas públicas para atender esse grupo de pessoas que estão aí à margem da sociedade, que estão, não tem o mínimo aí da sua alimentação. E aí a gente tem que observar aqui, eu vou sair aqui do slide para a gente ler esse trecho que é muito importante. Então, dá uma olhada comigo. Olha só, a questão alimentar contemporânea, ou seja, de agora, ela começa a despontar como um problema científico no Brasil, certo? O que se constitui um grande desafio? A gente sabe que é um grande desafio. A gente já sabe que tem gente que está à margem e não tem acesso a esses alimentos, né? Tem uma grande parcela dessa população que ainda é afetada pelos problemas de privação alimentar e que vivencia simultaneamente os problemas alimentares contemporâneos. São existentes, são desse momento, gente, tá? Pois são extratos sociais e estão excluídos, são pessoas que estão excluídas aí das influências do mundo moderno, né? Não são beneficiadas aí por esse prato de comida. A gente também percebe, por exemplo, que existe, quando a gente falar de alimentação, uma dieta que é real e uma dieta que é possível, certo? A gente já falou que tem pessoas que não têm um mínimo na mesa, certo? Então, a gente tem que saber fazer essa interpretação, ter esse entendimento sobre o que é possível fazer e o que é possível chegar ao mais próximo do que se precisa desses nutrientes, certo? A gente observa aí que também tem indivíduos que têm acesso a esses alimentos, mas é preciso que eles façam o quê? Uma negociação, que eles lancem mão aí do autocontrole, que eles saibam fazer, negociar consigo mesmo essas possibilidades de prazeres, né? As tolerâncias ou as intolerâncias também alimentares, certo? Devem aprender a ter novos gostos, né? Aprender a conhecer novos sabores. Ah, prof, mas a minha vida toda eu comi só isso e eu não gosto daquilo outro, né? Vamos buscar experimentar, vamos buscar saber que sabores tem, né? Se eu tenho essa possibilidade, então é importante eu conhecer esses gostos light, né? Observar também a questão da recusa de alimentos de gosto tradicional, incrementar aí outros alimentos, né? Aqui a prof está trazendo alguns pontos que são importantes a gente observar quando a gente fala de alimentação. Aqui é real e aqui é possível, né? No teu dia a dia, o que é que tu pode fazer? O que é que tu pode incrementar? O que é que tu pode acrescentar? Certo? O que mais, prof? A gente observa, por exemplo, que cada pessoa é diferente nos seus objetivos, né? Cada pessoa, ela é diferente. Então, eu tenho que observar aí que tem pessoas que buscam através da sua alimentação, elas buscam o quê? Emagrecer. Tá certo, tá correto, tá? Tem pessoas que buscam aí ganhos de massa muscular, através da alimentação também. Há pessoas que buscam aí uma variação nas necessidades nutricionais. Então, sei lá, pode estar lá com carência de vitaminas A, vitamina B12. Então, precisa fazer esse equilíbrio pra passar por um profissional, né? É um nutricionista que vai fazer todo esse equilíbrio aí dessas tuas carências também, tá? E observando, ele vai observar a tua individualidade biológica, tá? O que que quero dizer com individualidade biológica? Que cada ser humano é único, tá? Então, dentro da tua realidade, dentro do que tu pode, o que que dá pra incrementar? O que que dá pra acrescentar? Pra buscar de benefícios através dessa nutrição, né? Tudo isso é muito importante. E aí, eu trago pra vocês algumas recomendações nutricionais. Que recomendações, prof? Quando a gente fala de recomendações nutricionais, a gente deve observar os princípios da pirâmide dos alimentos. Você já deve ter visto com os outros professores que passaram antes de mim, tá? Então, observa lá na pirâmide qual a escala dos alimentos que eu devo ingerir mais, que eu devo ingerir menos, que eu devo restringir, que eu devo diminuir, que eu devo fazer o equilíbrio. A gente pode observar através da pirâmide. Ele é um bom norte, tá? Alguns nutrientes têm funções aí especiais no envelhecimento. Prof, você já tá falando em envelhecimento? Sim. Por que que a prof tá falando em envelhecimento? Porque dia após dia nós estamos envelhecendo. E nós precisamos manter o bom funcionamento do nosso organismo, certo? E aí, a gente tem que observar aí a relação com os macronutrientes. Quais são esses macros? Os carboidratos, as proteínas, as gorduras, as proporções que elas vão estar inseridas aí no meu dia a dia. Certo? O que mais? Eu devo observar também a ingesta aí de alimentos que tem o cálcio. Por que, prof? Porque vai me ajudar a prevenir a osteoporose. A osteoporose seria, de forma bem grosseira, mas muito pontual, seria esse enfraquecimento dos ossos, esses pontos de furos, essa fragilidade no osso, que é muito comum nos idosos. Mas há pessoas também jovens que já tem aí, já está caminhando para uma osteoporose. E o que eu estou fazendo? Eu estou ingerindo muito pouco, médio, quanto de cálcio. A gente tem que começar a pensar nisso, porque ele vai ser absorvido, esse mineral, ele deve ser absorvido, né? E para que a gente tenha uma redução aí na questão desse envelhecimento muito precoce, ok? Então, eu tenho que buscar através de alimentos, né? Essa ingestão de alimentos com cálcio, ou até mesmo reposição, com orientação de um nutricionista. Se a gente pensar, por exemplo, em mulheres com menopausa, o cálcio vai ajudar aí na questão da desmineração óssea, né? Então, vai se perdendo esse cálcio, vai tendo esse enfraquecimento, então a gente tem que pensar aí nesse cálcio. Também temos que, como orientações, a questão da deficiência do magnésio. O magnésio é outro também mineral importante, tá? Também correlacionado à osteoporose, que a gente já conversou anteriormente. E aí, quando a gente vai envelhecendo um pouco mais, a gente já tem uma diminuição aí desse consumo, certo? A gente tem uma absorvição intestinal também diminuída. Tem esse mineral, ele é excretado, ele é lançado fora através aí da urina, né? Que fica muito aumentada. E aí, é uma porta aberta aí pra diversas patologias, como diabetes, né? Que a gente vê muito aí nesse grupo de pessoas que são os idosos, certo? Ah, prof, mas hoje eu só tenho 14 anos, 15 anos, 12 anos, 13 anos, sei lá, 18 anos. Não importa, todos os dias a gente tá envelhecendo e a gente tem que começar a pensar aí nessas reposições, certo? Temos que observar também a questão da vitamina D. A vitamina D, você já deve ter visto falar sobre ela nas aulas anteriores com os outros professores. Ela tá envolvida aí nesse metabolismo aí do cálcio, que a gente acabou de mencionar, tá? Ela vai auxiliar também nessa prevenção da osteoporose. E a gente pode encontrar em diversas fontes alimentares, inclusive na gema de ovo e no fígado. Então, fica aí uma dica aí de alimentos que você pode considerar pra tá além do sol, né? Pra tá conseguindo aí se beneficiar da vitamina D. A gente também tem a questão do fósforo, ele é um outro mineral e que ele é essencial pras células, tá? E dificilmente há déficit, pois muitos alimentos possuem fósforo em sua composição. Bastando pra tanto, reforçar sempre a necessidade de variar, olha só, variar. Essa é a palavra. Variar os alimentos entre os grupos alimentares. Então, nós temos diversos grupos alimentares e a gente tem que tá colocando em equilíbrio, né? Ver se não tá ingerindo demais um grupo e menos de outro. Então, nós temos como fontes aí o feijão preto, a farinha de soja, a ervilha, a aveia, nozes, queijos, né? Queijo de minas, sardinha. Então, esses são alimentos que são ricos em fósforo. Uma outra coisa, a gente falou muito de hidratação na aula passada, né? Eu nem mencionei muito sobre a questão do café, nem falei, aliás, sobre o café. Mas a gente tem que tomar um cuidado com relação aos excessos dessa cafeína no nosso organismo. Temos que observar também o excesso de sal, das carnes. Por quê, prof? Porque tudo isso faz aumentar essa excreção da urina, né? Da perca aí do cálcio, né? E pode contribuir pra osteoporose que a gente tá falando futuramente, certo? A gente tem que começar a pensar hoje, começar a agir hoje, pra que mais tarde a gente não seja tão prejudicado, ok? A gente deve lembrar aí, né? De consumir alimentos aí ricos em vitamina C. A vitamina C, ela aumenta a absorvição do ferro, tá? Aqueles alimentos cítricos, então, você vai encontrar aí um bom benefício dele, que é aumentar essa absorvição aí do ferro, ok? Evitar as anemias. Buscar também consumir vegetais amarelos, laranjas, tá? Esses alimentos, eles têm o quê? Beta-caroteno. Eles vão nos auxiliar aí com relação a problemas na visão, tá? As infecções e problemas de pele também, certo? O que mais, prof? Tá acabando aqui algumas das orientações. Eu poderia passar a aula inteira com várias orientações, mas trago com relação também aqui, ó, a tolerância de temperatura aí dos alimentos, né? De preferência alimentos cozidos, tá? Bem cozidos, pra que você facilite aí essa tua digestão, ok? O que mais, prof? Observar aí se tem alimentos que você tá consumindo de forma inadequada, inadequada, alguns nutrientes, tá? Observar aí qual é o valor calórico desses alimentos. Dá uma olhadinha lá atrás, em cada alimento. Deixa como dica aí, né? Descascar mais e desembalar menos, né? Isso tudo vai ajudar bastante também aí no teu dia a dia. Buscar, né, o consumo de água entre as refeições. A gente já mencionou na aula passada, na trilha passada, você já sabe a importância desse consumo da água, certo? Consumo hídrico. E observar todas as orientações anteriores com relação à obesidade, diabetes, a hipertensão, as doenças cardiovasculares, tá? Porque se eu não observo, eu posso correr grande risco de fazer parte desses grupos, ok? Então, quando a gente fala aí de alimentação saudável, quando a gente fala aí de nutrição, a gente fala de um prato bem variado, bem equilibrado. Onde eu tenho frutas e vegetais, pães, arroz, batata, macarrão e outros, queijos e laticínios, alimentos e bebidas ricos em gorduras e açúcares, carnes, peixes, ovos, feijão, que são fonte de proteína também. Então, a dica que eu deixei pra vocês tá aqui, ó. Descasque mais e desembale menos. Essa aqui é a dica que eu deixo pra você nessa trilha de hoje, tá? Busca descascar mais e desembalar menos. E, claro, reforça aí a tua hidratação, certo? Você vai se beneficiar aí desses nutrientes e vai ter uma manutenção aí dessa tua saúde ao longo dos teus ciclos de vida, até você chegar aí no envelhecimento, ok? E aí eu chego aqui pra você nas atividades da nossa trilha de hoje. A ideia é que você assista, tá? Esse vídeo que tá no YouTube. Uma Jornada Dentro do Corpo Humano, você vai apontar dentro do teu diário de bordo qual foi a lição aprendida. Então, você vai descrever as suas percepções do vídeo que você assistiu. Trago pra você também, pra você ler e refletir o texto, tá? Aqui tá anexado a pasta dos materiais, que é que o teu alimento seja o teu medicamento, tá? Você vai ler esse texto e você vai tirar dessa lição aprendida, você vai descrever quais foram as percepções que você tirou desse texto. Você irá também ilustrar com recortes, com colagens, tá? No teu diário de bordo. Lembra de registrar lindamente, que é o que a prof sempre pede, ok? Lindamente aí no teu diário de bordo e as nossas referências. E aí eu venho aqui com você pra me despedir e já te chamo aí pra próxima trilha, ok? Tchau, gente!